A apresentação magna do projeto Marca Agro do Brasil, desenvolvido pela Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro, foi realizada nesta segunda-feira na capital paulista. A campanha quer aproximar o campo da cidade e revelar o mundo de oportunidades geradas pelas atividades do meio rural. O agronegócio pode se tornar uma paixão nacional, assim como o futebol. É o que pretende a campanha Marca Agro do Brasil, liderada pela BMRA, idealizada pelo movimento Todos a Uma Só Voz, composto por mais de 40 entidades. Uma iniciativa para despertar na população brasileira a admiração pela agropecuária. Que demandou cinco anos de trabalho, envolveu mais de 100 conselheiros e uma equipe de profissionais sêniors trabalhando com muita pesquisa, muito estudo. E hoje nós estamos lançando, hoje é o que nós poderíamos chamar de pedra fundamental para o início de um novo ciclo dentro da comunicação do agro brasileiro. O estudo Percepções sobre o Agro que pensa o brasileiro deu origem à ação. A pesquisa de 2022 revelou que sete a cada dez cidadãos têm uma atitude positiva em relação à agropecuária. Mas o segmento encara resistência de 51% da população de 15 a 29 anos. E o caminho para mudar o imaginário dos mais jovens é o conhecimento. O que nós faremos é contar as histórias de uma forma que o jovem entenda, de uma forma muito amistosa, um convite a que o jovem conheça as oportunidades que esse campo pode dar às suas vidas. Para conquistar os corações brasileiros, a ideia da primeira temporada do projeto é trabalhar com dados objetivos e dialogar de forma consistente com diferentes públicos, adequando a mensagem de acordo com a faixa etária, unindo o campo à cidade. O movimento há muito tempo aguardado por quem conhece de perto o setor. Nós preservamos a água, preservamos a mata e temos todo um processo produtivo, onde nesses 50 anos nós tivemos um aumento de quase 90% de área, mas nós tivemos 570% de produtividade. Isso o mundo não comenta. Não é um agro fazendo pelo agro, é por todo mundo, por todo o povo brasileiro. Esse orgulho que os países já desenvolveram há muitas décadas, aqui ainda está um pouco incipiente. Então, um programa de comunicação que desperte esse orgulho é fundamental para todos nós. O projeto terá três fases e duração de 12 meses. Em 2 de maio, será lançado o plano comercial da campanha, que será financiada por associações e indústrias do segmento produtivo. A data pode marcar a abertura do mundo de possibilidades do agro à sociedade brasileira. Esse evento é muito importante para a gente trazer para o mundo urbano e mostrar o quanto a agricultura brasileira é sustentável e é importante. Ela que ajuda a colocar o arroz e feijão no dia a dia, no prato dos brasileiros. Um passo fundamental para garantir uma narrativa coerente com a importância do agro para o desenvolvimento econômico e social de toda a nação. É um projeto perene, ele vai desenvolver linguagem, conteúdo e formas de apresentar o campo para a sociedade, para que as pessoas de fato conheçam o que é o agro. A gente passa todos os dias enfrentando aqueles que nos atacam por simples desconhecimento. Isso vai fazer com que as pessoas tenham acesso a informações para mostrar o tamanho, a importância, a pujança e o que significa de desenvolvimento e economicamente o agro para o nosso país.